Música Avete recebuto um grande dono do Senhor Cercate la santidade Dela nova vida de lo Espírito Santo Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia Senhor os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Seja muito bem-vindo ao programa Celebrando Pentecostes O programa da renovação carismática católica do Brasil Aqui a gente reza como se você estivesse em um grupo de oração Então fica muita vontade Prepara o seu coração porque Deus tem graças imensas Pra derramar aí na sua vida Você deve ter percebido que a gente começou com uma música Que fala dos anjos, né? Porque hoje, exatamente hoje Nós estamos aí celebrando a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael Então contemos sempre com a intercessão dos santos arcanjos Que Deus coloca no nosso caminho E na nossa vida, tá bom? Selma, que alegria te receber aqui com a gente Mais uma vez Seja muito bem-vinda Se apresente pra quem não te conhece Obrigada, Dani Então eu me chamo Selma Cantão Hoje estou presidente da renovação carismática católica Do Estado do Espírito Santo Mando um beijão pra todos os meus irmãos de grupo de oração Pra todos os coordenadores de grupo de oração E é uma alegria estar aqui com vocês, viu, irmão? Que bom Qual que é o seu grupo de oração? Fala pra gente O meu grupo de oração é o grupo mais lindo do Brasil Eu tenho dúvidas Cristo vive e reina Que benção Lá na paróquia de São Francisco em Laranjeiras Que benção Maravilha E o grupo de oração de vocês? Fala pra gente, nome, bicepete Opa, tem exagero Vou dizer que o melhor grupo de oração é o grupo de oração Filhos de Fátima Eu sou da Diocese de Santo André Boa noite, Dani Boa noite, Selma Boa noite, irmãos É uma alegria estarmos aqui Me chamo Evandir Como eu disse, sou da Diocese de Santo André Que alegria poder estar aqui esta noite Que benção Que bom Mais uma noite Muita alegria estar com vocês aqui, Dani Selma Deus abençoe Toda a família carismática Assim como Evandir Me chamo Elton Também Diocese de Santo André Grupo de oração Filhos de Fátima Agora, o meu grupo de oração, que é o melhor do mundo Se chama Peregrinos da Esperança E acontece toda segunda-feira na Diocese de Sete Lagos No estado de Minas Gerais Fiquem o convite pra você, quando passar por Minas, por Sete Lagos Aparece lá pra gente louvar juntos a Deus, tá bom? Ó, no nosso programa de hoje O tema é Em tudo dá graças a Deus Talvez a gente escute esse tema e pense Ah, beleza Em tudo dá graças a Deus Mas você já pensou em dar graças a Deus No meio de uma situação difícil No meio da dor No meio da escassez No meio de uma tragédia É isso que nós vamos celebrar aqui hoje É claro que a gente não quer pra sua vida, né? Coisas ruins Mas a gente precisa aprender Tirar das coisas ruins que nos acontecem Sempre algo bom, algo positivo E tudo que Deus permite acontecer nas nossas vidas Sempre tem algo bom pra gente aprender Por isso eu já quero começar o programa de hoje Convidando você pra rezar conosco um pouquinho nesse sentido Porque muitas vezes nós não sabemos trabalhar no nosso coração a gratidão Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos Diante de todas as dores da vida Quantas vezes diante das dores mais profundas Alguma tragédia Quando a gente perde algo A gente só reclama, briga com Deus Às vezes diante das nossas frustrações As nossas esperas Da não realização de algum projeto De algum sonho que você tenha no coração Você não tem agradecido Não tem tido um coração grato Mas nesta noite eu quero te convidar A fazer um exercício diferente Mesmo que o seu coração doa Enquanto você faz Enquanto você agradece Enquanto você louva Eu quero convidar você neste momento A louvar a Deus pela sua situação de agora Então se você puder Levante Erga os seus braços para o alto E vá levantando a sua voz Louvando ao Senhor Pelo seu dia de hoje Louvando ao Senhor Pela sua situação financeira Esteja ela boa ou não Louva ao Senhor Pela tua casa Pela tua família Pela situação na qual o seu casamento Se encontra hoje Louva ao Senhor Pela vida dos seus filhos Louva ao Senhor Se você tem um filho Até mesmo usando drogas Passando por uma situação complicada De vício Outras coisas mais nesse sentido Louva ao Senhor neste momento Vá dizendo Senhor eu te louvo Eu te louvo porque eu confio em vós Eu te louvo porque tu és o Senhor da minha casa Porque tu és o Senhor do meu trabalho Porque tu és o Senhor da minha situação financeira Por isso eu quero nesta noite Te louvar, te bem dizer Quero render graças a ti Exaltar o teu nome Porque mesmo nas maiores dores da minha vida Eu confio Eu espero em ti Por isso o Senhor Quero lançar em ti O meu coração Com todos os anseios Que eu tenho dentro de mim Eu quero lançar Senhor Diante de ti Todos os meus sonhos Todas as minhas inseguranças Medos Todas as dúvidas E questionamentos Que eu carrego comigo E o Senhor coloca mais uma vez No meu coração A palavra frustração Talvez você que está assistindo O programa que agora Tem no seu coração Esse sentimento O Senhor me fala até de pessoas Com o coração dominado Por esse sentimento de frustração Diante de todas as coisas Que você tem esperado na sua vida E que não tem acontecido Diante de todas as coisas Que você tem planejado E você não tem enxergado As coisas acontecer Eu quero te confidar Nessa noite Abre o seu coração E diga Senhor Eu ainda confio em ti Senhor Eu ainda espero de ti Senhor Tu és ainda o meu Senhor Porque eu sei Que mesmo diante De todo esse sentimento De frustração Que hoje Ocupa o meu coração Eu tenho Um Senhor Que zela por mim Por isso eu quero te entregar Senhor Essa frustração Esse medo Essa insegurança Essa doença Essa dor Pra que o Senhor Possa transformar tudo isso E transformar todas as minhas lágrimas No momento oportuno Em razão de alegria E de louvor ao teu nome As minhas mãos As minhas mãos eu quero levantar Em louvor Levantar Levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar O Senhor O Senhor O Senhor coloca aqui no meu coração Não confunda Não confunda as promessas de Deus Uma família Uma família dela Toda a missão Toda a missão que ela tem junto a RCC Espírito Santo E te pedimos que pela intercessão da Virgem Maria Ela seja cada dia mais usada por ti Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar O meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Olá, amados irmãos, amadas irmãs A partilha desse tema É em tudo Daí graças a Deus E quando a gente olha Para a vida dos santos Em especial Como aqui A palavra que nós vamos trabalhar Pela vida do apóstolo Paulo Ele que Tantas vezes Passou pelos cadinhos Mas em tudo Ele dava graça em Deus E quanto Que tudo Contribuiu Para ele ser O que ele é Então É isso Esse convite que Deus faz Diante de todas as coisas Que nos acontecem Mas ficarmos em Deus Porque com certeza Ela Contribuirá Para que Crescemos Nessa vocação em Deus E de sermos gratos A ele E eu convido você A abrir a palavra de Deus Lá em 1ª Tessonalicense Capítulo 5 Versículo de 15 a 18 Vede Que ninguém Pague o outro Mal por mal Antes procure ser Sempre praticar o bem Entre vós E para todos Viveis sempre contentes Orais sem cessar Em todas as circunstâncias Daí graças a Deus Porque esta é A vosso respeito A vontade de Deus Então o Senhor nos chama Em todos os momentos Sermos gratos a ele Como a Dani Que nos conduzia Não é fácil Lá no nosso dia a dia Dar graças a Deus Quando somos perseguidos Quando somos lesados Quando somos caluniados Quando somos julgados Com aqueles que nos ferem Com aqueles que nos fazem sofrer Não é fácil Darmos graças a Deus Quando estamos passando Numa situação de desemprego Numa tribulação E num sofrimento Nesse momento É que Deus Chama a minha E chama você A ser grato com ele E a ser grato Por Deus Não por tudo aquilo Que eu peço a ele Mas ser grato Por tudo aquilo Que ele é Na minha vida Agradecermos a Deus Não pela circunstância Que eu estou vivendo Mas por todas as circunstâncias Porque se a minha vida Está assim Submetida a Deus Eu vou Viver Nele Dando graça Em todos os momentos Porque entendo Que cada coisa Que ele me permite Passar Será para um Crescimento espiritual Os homens e as mulheres De tempra Na fé E numa caminhada Eles são forjados assim Nós só teremos Experiência espiritual E um crescimento espiritual Se deixarmos sermos E permitirmos ser provados Aguenta firme Como Mons. Jonas Dizia para nós Porque daí Você vai ver a graça Que Deus Está realizando na sua vida Através desse testemunho De vida E muitas vezes A gente quer Passar as coisas Mas a gente não se preocupa Em perguntar para Deus Para que? O que o Senhor quer me permitir Nesse tempo Em que eu estou vivendo? Darmos famos gratos A Deus Digo para vocês Que quando Tomamos essa decisão De em tudo dar graças A Deus Nós ficamos até Menos ansiosos Porque quando você Está agitado Com uma conta para pagar Quando você está agitado Com um problema Que você não sabe Que caminho tomar Quando você começa A existar O louvor A gratidão a Deus Aquilo tudo Vai se acalmando Dentro de você Você vai Se rendendo A esse Deus E as coisas vão Se acalmando Então em tudo No dia a dia É que Deus Nos chama A ser gratos A Ele E a gente experimenta isso Nas pequenas coisas Sabe? Você já experimentou Quando você toma Uma topada Na rua? Há pessoas Que têm costume De xingar Mas quando a gente Diz glória a Deus Por essa A dor passou Você nem sente a dor Então é isso Que Deus nos chama Lá na nossa dificuldade Sabe? É lembrar Senhor Eu te agradeço Por essa situação Que eu estou vivendo Eu te agradeço Senhor Por esse momento difícil E você verá Lá em Filipenses Diz Que nós Devemos viver Sempre contentes E é isso Que Deus nos chama Nessa palavra Olha só o que Ele diz No versículo 16 Vivei sempre contente Orai sem cessar Porque a minha vida De oração É meu relacionamento De Deus É minha intimidade Que Deus Que vai me levar A ser grata A Ele Por tudo que Ele é E em todas circunstâncias Dai graças a Deus É em todas circunstâncias Não é só nos momentos Que eu estou feliz Não é só nos momentos Que eu estou recebendo A graça de Deus Estou sofrendo Estou sofrendo As demoras nele Estou mesmo Estou numa demora Lá na minha vida profissional De muitos mesmo Mas eu estou sofrendo A demora Mas sofrendo Na gratidão Porque eu sei Que na hora que vier A minha vitória Vai vir Que é o melhor pra Ele Estou dizendo pra você Que em tudo Nós temos que dar graça Porque eu vivi momentos Que foi No louvor Que eu fui sustentada Quando em 2019 Eu perdi O meu filho Bruno Com 24 anos Ele fez a Páscoa dele Acometido Pelo câncer Na cabeça Então quando hoje Eu digo Eu dou graças a Deus Porque eu aprendi No sofrimento A render O meu sofrimento A render Graças a Deus Por entender Que ele sabe De todas as coisas Meu querido filho Fez a Páscoa dele Mas Deus Tinha os seus propósitos Na vida dele Como Deus tem Um propósito Na minha vida Então quando eu Na minha dor Rendo graças a Deus Rendo graças a Deus Esse momento Eu sou consolada Eu sou fortalecida Na minha alma E o meu espírito E o meu espírito Encontra paz Em Deus Então nós não estamos Aqui demáticamente Dizendo Dai graças a Deus Não É Sabe É Criarmos isso Na nossa vida O louvor Tem que estar Nos nossos lives Há 24 horas Porque nós fomos criados Para o louvor Para a glória De Deus Então tenha essa experiência De em tudo Está difícil Está complicado Sofre as demoras Se você está aí Pedindo para Deus Se você está esperando A sua vitória chegar Sofre em Deus Porque no momento Ela vai chegar Daquilo que Deus tem Para você Porque Deus está atento A tudo A tudo E quando Deus Nos chama A dar graças a Deus Em tudo Principalmente nos momentos De sofrimento De luto De perdas Né E falamos aqui Das perdas também Materiais Que é um luto Que as pessoas vivem Que nós vivemos também Isso não é Sabe Um viver De ilusão Não É um Abandonar em Deus É eu pegar O meu nada Diante daquela situação Que eu estou vivendo E colocar No tudo De Deus E ele vai conduzir Então eu convido Você daí Aonde você estiver Talvez você esteja Passando um momento Difícil Financeiro Talvez você Está aí também No luto Talvez você Não compreendeu Até agora Essa passagem Desciente Querido Mas tenha Essa experiência Daí De onde você está Agora Abra os seus Láidos Talvez você Talvez você Não tenha Nem a força Talvez você Não queira Talvez a revolta Com Deus Sabe Tem tomado Conta do seu coração Mas para a sua Libertação Para a sua cura Faz essa experiência Daí Eu quero Eu quero Eu quero ser grata Eu quero ter O meu coração Gratuito A ti Por saber Que eu tenho Um Deus Que se importa Comigo Por saber Que eu tenho Um Deus Que é Onisciente Onipresente Na minha vida Que olha Para mim Que sabe De todas As minhas As minhas Necessidades Eu não estou Aqui com uma palha Seca Perdida Não Senhor Eu sei Que eu tenho Um Deus Amoroso Que olha Por mim Então vai Pedindo a Deus A graça De render Este louvor A Ele Talvez o teu Louvor A Deus Agora É um louvor De sacrifício Você que está Inador Doente Acamado Louva A Deus Senhor Eu te dou Graças Por este momento Em que eu estou Acometida Dessa doença Mas eu sei Jesus Que neste momento O Senhor pode me curar Através do louvor Talvez Senhor Através dessa Enfermidade No meu louvor A Ti O Senhor vai me mostrar A quem eu preciso Perdoar A quem eu preciso Dar o meu perdão Senhor E talvez Nesse louvor É a cura É a minha cura É a minha libertação Dá-me a graça Senhor Dá-me a graça Senhor De ser grata De ter um coração Gratuito a Ti Independente Daquilo que estou Vivendo Mas eu quero Senhor Ter o meu coração Gratuito a Ti Por tudo aquilo Que você é Não por tudo aquilo Não por aquilo Que você possa fazer Na minha vida Meu Deus amado Meu Deus querido Pai do céu Amoroso Nós te damos Graça Senhor Nós te louvamos Porque temos aqui A Ti Senhor Nós te louvamos Nós te agradecemos Senhor Porque temos aonde Colocar as nossas Feridas Te agradecemos Porque tem aonde Colocarmos Senhor As nossas Necessidades E dificuldades Muito obrigada Pai Muito obrigada Deus Pai Pelo seu coração Bondoso Misericordioso Muito obrigada Senhor Muito obrigada Pois somente Eu tenho a Ti Tu és Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade E eu sei que muitas vezes Como a Selma dizia E desde o início desse programa A gente está falando sobre isso Que muitas vezes A gente chega num ponto Que realmente A gente não consegue Nem rezar Às vezes você pode Ter chegado Neste ponto Até de ter perdido A sua confiança Em Deus Sabe quando Às vezes A gente espera 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 E não vê aquela graça Chegar na sua vida Aquele milagre Quantas mães Aliás Quantas esposas Quantas pessoas com o sonho De serem mães Quantos maridos Querendo estar Melhores condições Dentro de casa Quantas pessoas pedindo Pela saúde de filho De pais De outras pessoas E aí no meio Disso tudo Talvez você tenha Cansado de esperar Então se você Então se você Hoje não consegue Rezar Se você não consegue Levar a sua oração Para Deus Nós vamos usar Dessa canção E por meio Dessa canção Eu quero pedir Você para entregar Colocar na mão Do Senhor Essa sua dor Mais profunda Neste momento E você vai cantar Conosco E se necessário For Você cante Chorando E deixe que À medida que este canto For sendo proclamado O seu coração Seja libertado Seja curado No Senhor Pois somente Eu tenho A ti Tu és A minha Herança Te louvo Te louvo Em verdade Pois somente Eu quero deixar Aqui uma proposta Para você Enquanto a Selma Pregava Ela fez aquele comentário Já fez a experiência De tropeçar Ao invés de xingar Mal dizer Falar Glória a Deus Vamos tentar Nesta semana Trabalhar isso Essa gratidão Ao Senhor Então se a tampa Da panela caiu Se o gás acabou Se faltou dinheiro Na dor mais profunda Da sua vida Glória a Deus A Selma Nos ensinou Dê glória a Deus Você vai ver que A graça Toma lugar Da raiva E o seu coração É elevado aos céus E a confiança Toma lugar Então nessa semana Trabalhe no seu coração Nesse exercício Do louvor Da gratidão Ao Senhor Em toda E qualquer circunstância Mesmo se não tiver Perspectiva Mesmo se não tiver Vendo numa pontinha De luz na fim do túnel Dá graças a Deus Porque ele É sempre bom Tá bom? Bom Eu quero falar Para vocês aqui De uma linha Maravilhosa De produtos Que nós temos Na loja Da RCC Brasil Aqui eu estou pegando Só um desses produtos Que é uma linha Totalmente da Beata Helena Guerra Então a gente tem Adornos A gente tem Porta-chaves A gente tem Caneca E muitos outros Materiais Da Beata Helena Guerra Que foi aí Uma das pessoas Que influenciou Aí no surgimento Da renovação Carismática católica Adquira Leve para sua casa Lembrando que Quem adquire Esses produtos Contribui também Nos nossos projetos De evangelização Tá bom? E além disso Também eu quero Deixar para você O convite Para você seguir A loja da RCC Brasil No Instagram É só procurar Aí no seu Instagram Loja RCC Brasil Porque lá você vai Acompanhar todas As novidades Promoções Tá? Para poder Presentear as pessoas Que você ama Se vestir com Produtos que evangelizam Também Tá? Então é Arroba Loja RCC Brasil Sabe que Deus te abençoe Muito obrigada Por estar aqui conosco No programa de hoje Obrigada querida Então tá bom Muito obrigada Uma alegria Que bom Meus irmãos Mais uma vez Muito obrigada Que Deus abençoe A vida de vocês Tá bom? Que Deus te abençoe Até mais Que Deus te abençoe E aí Última Que Deus te abençoe